Bom dia, minhas princesas. Mas, às vezes, eu queria tentar falar alto. Bom dia, meus amores. Estamos aqui para fazer mais um projetinho, né? Aqui do canal. Gente, ó, nós vamos fazer hoje mais um elefantinha, né? Eu já fiz uma. Não sei se eu só fiz um ou fiz duas, nem lembro. Sei que vamos fazer mais uma, né? E eu queria saber como é que vocês estão, se vocês estão bem. Graças a Deus, eu estou bem, né? Só não estar trabalhando aqui, né? Eu agradeço a Deus. Então, gente, aqui, ó, vamos começar, né? Gente, não se esqueça dos meus likes, não se esqueça das visualizações. E tá chegando, né? Na próxima semana, vou fazer a boneca, viu? Eu acho que já é na próxima semana, dia 29. Vou olhar aqui direitinho. Sim, gente, aí aqui de altura, ó, tá com 27. Viu? Cortei 27 de altura. De largura, 31,5 de largura, ó, 31,5. Aqui, gente, ó, eu dobrei, fiz igual, eu mostro para vocês, dobrei o tecido quadrado, né? Ó, que eu dobrei o tecido quadrado, né? E fiz o cortezinho aqui, ó, deixando... Ó, vou medir aqui, que aí fica até melhor para vocês, ó. Viu? Deixando 12, ó. Porque aí, quando vocês forem medir, vocês colocam 12, aí faz um pontinho com caneta. Ó, deixando 12, viu? Aí, aí é só fazer o cortezinho aqui arredondando, ó. 12, né? E aqui, ó, eu deixei 16. Viu? 16, né? Aqui é o corpo, gente, que vai ser o corpinho da nossa elefanta. Aí, aqui... Jesus, perdi os braços. Não, ficaram ali. Jesus, perdi os braços. Gente, aqui é a cabeça, ó. A cabeça com a tromba. Tá dando para vocês verem, mas princesa. Esse tecido é bem clarinho, né? Ainda está pelo avesso, ó. Mas eu cortei, gente, aqui a cabecinha, ó. A cabeça dela está... Ó, medida da cabeça. Até aqui, ó. Até onde começa a tromba. 17. Aí, a tromba, gente... Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como é que a gente corta a tromba, ó. Viu? Você vem aqui riscando, ó. E vai arredondando, ó. Vai fazendo a trombinha. Gente, se vocês quiserem, eu faço o molde para vocês, viu? Dessa... Dessa... Dessa aqui, desse aqui. É bastante difícil. Eu acho ele um pouco difícil. Para mim, assim, não. Mas eu acho que para vocês, vocês podem ter dificuldade. Viu? Então... Aí, aqui, ó. No pezinho da tromba, ó. Está com sete. E aqui, na largura da cabecinha, está com seis, viu? Aqui são os dois lados. Gente, eu já tinha fechado, mas eu lembrei que eu tinha que mostrar a vocês. Aqui, eu cortei as orelhas. Aqui, as orelhas da elefanta, ó. 21. Aí, ó. Aqui, né? Ela tem o lado mais largo dela aqui, ó. 13. Dá esse cortezinho para cá. E aqui embaixo, fica com 11, ó. Está vendo, gente? Aí, aqui, ó. Eu coloquei dois lados, né? E um forrinho. Aí, aqui, eu vou fazer um cortezinho aqui. Quando for fazer o corte, tem que botar assim, ó. Bem direitinho para saber quais os lados. Viu? Aí, eu vou fazer o cortezinho aqui, outro aqui. Para virar, viu? Ou posso fazer aqui também. Para virar, ok? Então, quando eu virar, eu mostro para vocês. Aqui, minhas princesas, ó. Eu dei o cortezinho, né? Na orelha. Aí, eu vou desvirar, viu? Aqui, são duas, são três partes, né? São duas de tecido. Esse aqui, ó, que foda esse tecido que eu estou usando. E uma de TNT. Deu? Aí, aqui, ó. A gente desvira. A orelhinha, né? Vou desvirar e eu vou voltar para vocês verem. Aqui, minhas princesas, ó. Não é para desvirar agora. Eu desvirei, mas não é. Ó. Aqui, ó. Eu vou pregar na cabeça, ó. Antes de desvirar a cabeça. Depois é que eu vou e desviro elas. Eu vou pregar aqui, ó. Esse lado. Esse ladinho que é reto, né? Você vai pregar para esse lado. Você vai pregar aqui, ó. O lado que é reto. Aqui, ó. Você coloca aqui para dentro. Porque eu já tinha costurado, né? Eu vou colocar aqui para dentro. Para que vocês entendam. Ó. Coloca aqui a orelha, ó. Bem no localzinho. Aí. É para costurar ela só nessa parte, ó. E você coloca o alfinete. Coloca ela aqui na posição. Então, vou colocar o alfinete aqui. Alfinete aqui, né? Aqui, arruma bem arrumadinho, ó. Para não deixar a ponta sobrando. Coloca o alfinete, ó. Aqui, pega a outra também, do mesmo jeito, ó. Viu? Coloca a outra também aqui para dentro, ó. Esse lado, né? Não. É esse aqui mesmo. Porque tem... Aí, ó. Pode empurrar aqui tudo para dentro. Aí, aqui. Coloca a outra, ó. A outra orelha, ó. Viu? E também coloca para dentro, ó. Pode colocar aqui tudo para dentro. E depois, quando a gente desvirar... Aí, a gente vai tirar aí... Sai tudo para fora. Cadê o outro alfinete? Aí, alfinete aqui também. Os alfinetes tão horríveis. Eles não são bons. Aí, gente. Que eu vou na máquina, ó. Está tudo aqui para dentro, né? Eu vou na máquina. Passa a costurinha aqui, ó. Todinha. Até aqui. Aí, fechando, né? Com muito cuidado aqui para não entregar essa parte. Aí, eu fecho toda ela aqui. Aí, depois eu dou um corte. Aí, é que eu desviro. Aí, desviro tudo, viu? Aqui, minhas princesas, ó. Cabecinha da nossa elefante, né? Ó. Estão vendo? As orelhinhas pregadas, né? Aí, agora a gente vai encher, né? Eu cortei aqui, ó. Cortei. Gente, eu fiz outra orelha. Por quê? Porque eu tinha cortado aquela aqui e não tinha necessidade. Porque eu ia colocar uma dentro da outra. Então, não... Ah, eu coloquei. Fiz um transidinho aqui. Ó, ia colocar uma dentro da outra. Então, não tinha necessidade, viu? Aí, eu peguei e fiz outra, ó. Sem corte. Aí, eu cortei só aqui, né? Aí, agora eu vou encher, viu? Depois que eu encher, eu volto para a gente ver. Meus amores, aqui eu estou enchendo, ó. A tromba da nossa elefante. Nossa elefantinha, viu? Estou enchendo, para ela ficar bem cheinha. A cabeça não precisa ficar muito dura, não, viu? Muito cheia, não. Mas, aqui a trombinha eu gosto de fazer bem cheinha. Que é para ficar bem arrumadinha, viu? Eu vou encher todinha aí para terminar o... Aqui, meus amores, ó. Onde ficou aberto, né? Aí, aqui a gente vai e fecha. Se não quiser, pode pregar assim. Mas, eu acho melhor fechado. Porque fica... Quando a gente vai pregar, né? Fica bem legalzinho. Aqui é a cabecinha, gente. Tô fazendo para deixar logo ela prontinha. Que o resto é bem facinho. É só o corpinho, né? Pronto. Aqui tá fechado. E aqui a gente... Agora, eu vou colocar só os olhinhos, viu? Colocar aqui os olhinhos. Ok? Meus amores, eu vou pregar para os olhinhos. Essas bolinhas, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Eu vou pregar. Que é fácil, né? Essa daqui é muito fácil. Já tem várias vezes no canal. Aqui, minhas princesas, ó. Vou botar mais para perto para vocês ouvirem melhor. Aqui, ó. Onde a gente vai encher, ó. Aí, a gente dá um cortezinho, viu? Para poder desvirar, né? Todos que tem que estar fechado. Tem que cortar para desvirar, né? Aí, aqui a gente vai desvirar. Viu? Por esse buraquinho. Aqui, minhas princesas, ó. Aqui, eu desvirei, ó. Aqui, o buraquinho, né? Eu desvirei todinho, ó. Aqui, as perninhas. E aqui, é o buraquinho, né? Onde eu vou colocar o saquinho. Para a gente colocar areia. E aqui, meus amores, ó. Abre a boquinha do saque e vou colocando, viu? Vou colocando areia até chegar um tanto que eu vejo que está bom, viu? Vou dar uma levantadinha aqui na cama. Só para mostrar para vocês, ó. Como é que a gente coloca areia, ó. Viu? Ó. O cabelo já se eu nem vi colocando areia, né? Mas é bem fácil, tá vendo? Aqui eu dei o nozinho no saco, né? Cortei, gente, ó. Aí, agora, eu vou terminar de encher o saco. De encher aqui, ó. Pelo conchimento, viu? Todinho. Aqui, minhas princesas. Ó, o corpo está cheio, né? Corpinho. Vocês estão vendo. E aqui, eu vou fechar, né? Para poder a gente colar a nossa cabeça, ó. Da nossa elefanta, viu? Gente, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu manchei bem aqui, ó. Fiquei tão triste. Sujei aqui, ó. De amarelo. Mas, agora já sujou. Não vou desmanchar mais para fazer outra, né? Aqui, o importante é vocês aprenderem a fazer ela, né? Meus amores. Aqui, para fazer a saia, ó. Aqui, para fazer a saia, eu cortei. Um tecido com 75, ó. Viu? 75. E de altura, cortei com 12, né? Porque eu fiz a banhadinha, ó. Aí, eu botei o bico. Aí, com o biquinho, ficou com 13. Viu? Aí, aqui, eu vou franzir, ó. Vou dobrar aqui. É para ficar acabamentozinho, né? E vou passar o franzir daqui, viu? Vou franzir todinha. Que essa aqui é para a sainha, viu? Da nossa elefanta. Gente, ó. Muito obrigada por tudo. Gratidão mesmo. De coração. E continue dando like. Continue visualizando o meu trabalho. Se inscrevendo, viu? Que Deus... A palavra do Senhor diz que quem ajuda o povo de Deus tem a benção do Senhor, né? A benção de Deus não é só para mim. É para nós todos. Aqui, minhas princesas. Aqui, minhas princesas, ó. Já franzi, ó. A sainha, né? Todinha. Aí, vou medir nela aqui. E vou pregar desse lado, ó. Do lado que está abertura. Que é do lado que eu vou pregar a cabeça, né? Que vai ficar para frente. Então, eu vou colocar assim, gente, ó. A sainha, ó. E depois, eu dou uma arrumadinha. Aqui, ó. Vou apertar. Vou fechar aqui atrás. Aí, depois é o que eu vou arrumar todinha. Vou fechar. Que coisinha alençoada. É, porque eu tenho que dar um ponto aqui, ó. Se ela quiser dar certo, agora vai dar certo. Dá um pontinho nela aqui. Aqui, a cabeça não segura. Aí, aqui, gente, ó. Depois, eu arrumo o franzido. Aqui, eu vou pregar todinha, ó. A sainha, ó. Aí, vou arrumar todinho o franzido. Viu? Depois de pregado, ó. A gente arruma todo o franzidinho. Aí, se você quiser passar a colinha, passa. Eu não vou passar a cola. Porque essa cola está manchando. Está horrível. Eu vou pregar com linha mesmo. Viu? Dá uns pontinhos todinho com linha nela, viu? E ela vai ficar assim, ó. Depois de prontinho. Aqui, meus amores. Ó, a sainha. Viu? É. Está vestida de sainha. Já. Só está faltando a gente fazer agora. As mãozinhas e pregar a cabeça. Né? A sainha já está bem bonitinha, ó. Eu dei uns pontinhos com linha, gente. Aqui, ó. Mas, se vocês quiserem pôr cola. Porque eu estou com a cola muito... Essa aqui sujou. Ficou amarelo. Aí, eu estou esperando ela se acabar. Para mim colocar a outra. Já comprei a branca. Porque isso daí não serve. Porque está faltando. Eu trouxe só para experimentar. Mas, não serve. Então, gente. Aqui a saia, né? Agora, eu vou terminar fazendo os braços. Aqui, meus amores. Minhas princesas lindas, ó. Medida 22. Pezinho aqui, ó. 14. E daqui para cima. 12, né? Que é para ficar a costurinha. Aqui, gente. São as mãozinhas. Viu? Que a gente vai pregar. Essas mãozinhas, eu vou fazer só o dedinho. Vou procurando a agulha onde foi que eu botei. Aqui, minhas princesas, ó. Eu vou fazer o dedinho. Que é aqui as patinhas, né? Vou fazer aqui só mesmo. Nem vou puxar muito. Ó. Eu não vou puxar muito. Para não ficar muito fundo, ó. Vou fazer só mesmo aqui. Porque é elefante, né? É só as patinhas mesmo. Que é, minhas princesas. Não deixe de... Quem já está inscrito, né? De visualizar. Dá os likes. Quem não é inscrito, de se inscreverem, né? E Deus vai fazendo a obra completa. E eu vou agradecendo a vocês por tudo que vocês fazem. As linhas são uma bênção para dar. Então, meus amores, ó. Fica assim, ó. Tá vendo o dedinho? Agora eu vou fazer da outra mãozinha e vou pregar. Aqui, minhas princesas, nós vamos pregar as mãozinhas. Quando for pregar as mãozinhas, ó. Tem que olhar o ladinho do dedo, viu? Para que lado vai ficar. Aqui a gente vai pregar aqui, ó. Bem em cima. Esse aqui eu vou pregar com cola. Porque eu vou pregar a outra em cima, né? Aí não vai ter problema. Então, eu vou pregar a outra em cima. Ó, minhas princesas. Como ela tá ficando bonitinha, né? Tá ficando bem lindinha, né? Agora a gente vai pregar o rosto. O rosto, gente, eu tenho que pregar para o meu lado, né? Porque eu tenho que olhar bem como é que vai ficar. Para não ficar nada aqui mal feito, viu? Eu volto já para vocês. Ó, meus amores. Peguei as mãos, né? A mãozinha. Peguei o rosto, ó. O rostinho dela com as orelhas. Aí agora eu vou colocar só os lacinhos, viu? Os empeitinhos. Para nós terminar. Gente, olha. Eu vou fazer aqui um lacinho para vocês verem. Eu não sei fazer laço não, viu? Mas os meus laços eu faço assim, ó. É para eles ficarem bem certinhos, ó. Não ficar do lado torto. Eu vou fazer um aqui para vocês verem. Porque sempre vocês dizem assim, ah, mas eu não vi isso. Não vi aquilo. Né? Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Então, pronto, ó. Aqui eu fiz o laço. Aí aqui eu vou colar, ó. Aí aqui, gente, eu vou colar na orelhinha dela. Volto já para vocês verem, viu? Meus amores, aqui nós estamos terminando. Nosso trabalhinho de hoje, né? Nosso projetinho de hoje, que foi fazer uma elefanta. Então, minhas princesas, ó. Trabalho terminado. Que eu passo aqui para vocês verem. Aqui, ó. Trabalho terminado, né? Frente e costa. Então, as costinhas estão bem bonitinhas, viu? Toda bem acabadinha. E aqui também, ó. Só não gostei porque sujou aqui de cola. Mas eu cubri, vocês não vejam. Mas não tem problema não, gente. O importante é que o trabalho está feito, né? Que vocês aprendam. Quero que vocês vejam bem de pertinho aqui, ó. A partezinha de cima, né? Do rosto, ó. Né? Aí, também, todinha, ó. Ó, ela põe inteiro. Então, minhas pincelhas, obrigado por... Ah, gente, aqui também tem dedinho, viu? Ó, na lateral, ó. Dedinho dos pezinhos, do lado e do outro, viu? Então, gente, obrigado por todo o cheirinho da trás, ó. Obrigado por tudo, viu? Deus abençoe vocês. Continue se inscrevendo. Continue dando like, né? Que Deus... Isso aqui eu vou dar uma arrumadinha. Vou fazer alguma coisa pra tirar isso aqui. A gente parece que com... É o cegador quente, é. Mas agora eu não vou mexer, não. Então, gente, obrigado por tudo. Deus abençoe cada um de vocês, né? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Muito like, viu? Ó, muito like, muito like, muito like. Obrigada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado, viu? Tchau, tchau.